Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no GTA V Trazendo pra vocês mais um vídeo de easter eggs E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês o easter egg do Lanterna Verde, beleza? Eu vi um vídeo mostrando esse easter egg bem direitinho no canal do Sei Lá Véi Então o canal dele vai ficar aí na descrição do vídeo Realmente, muito legal o nome do canal desse cara, velho, meus parabéns Sei Lá Véi o nome do canal, é muito foda Então pessoal, como o easter egg de hoje é do Lanterna Verde, né? A Rockstar eu acho que ficou meio assim, só de pôr um easter egg sobre um personagem da Marvel Que foi o Capitão América Pra quem não viu o vídeo do Capitão América, eu vou deixar aí na tela, beleza? Um trechinho dele rolando Só pra vocês clicarem nele, daí pra vocês poderem ver ele E resolvi também pôr um easter egg de um herói da DC, né? Que é o Lanterna Verde Então, antes de mostrar o easter egg, eu vou mostrar pra vocês a localização exata desse easter egg Beleza? É bem aqui pessoal, bem na frente do banco Pra vocês a localização exata é mais em cima do banco, né? Na porta, na frente do banco, mas em cima dela Tá, o easter egg É um easter egg sim pessoal, porque tá bem escondido, beleza? Ih, será que eu puxo uma arma aqui? Não, melhor pegar a minha câmera, né? Senão o pessoal vai correr aqui, vai vir a polícia E daí vai olhar tudo errado Deixa eu abrir aqui minha câmera de boa Bem aqui pessoal, tá em oculto, né? Nessa imagem Como vocês podem ver, ó É tipo do 1zinho ali, ó A esquerda Na frente da garrafa verde aqui E aqui tem um zero do lado Que é exatamente o símbolo, né? Do Lanterna Verde Obviamente, vou deixar uma imagem do lado aí do símbolo do Lanterna Verde Pra vocês poderem ver Que realmente é um easter egg Que é muito parecido E como vocês sabem, né? Easter egg também Na maioria das vezes Estão sempre bem escondidos, né? Então tá aí Mais um easter egg super foda, pessoal Espero tanto que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso não forem inscritos no canal Se inscrevendo no canal Valeu, pessoal Até mais Um grande abraço E Fui!